Levanta do chão, seu imundo, ó, ele vai tomar te bag, ó Fala, galera, beleza? Anderson e Tchela aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje, galerinha, mais um vídeo de BF5 aqui no canal Galera, no vídeo de hoje, estamos jogando aí de MP34 Mais uma excelente arma da classe de médico Uma arma bastante equilibrada, na minha opinião Achei ela muito boa, tanto pra trocação de perto Quanto pra trocação de longe Achei uma arma excelente, uma arma pra fazer aquele frag alto Aquele KD show de bola Espero que vocês gostem do vídeo Abraços e valeu! Fui! O meu corpo aqui deitado, eu acho É isso, meu BF, quase não tem cara deitado Tchela, porra, tem isso aqui, velho? Tanque, 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 tanque Corre, hein, negada Você vai morrer, filha da puta Ô, baguja de munição é ótima Nada Tem cara aqui, ó, cara aqui, ó Não, 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 tem cara, tem cara Não vai descer Ah, vai tomar no cúmulo, tá cara no fogo, tá cara no fogo Recarrega Peraí, Daniel, tá aqui Não, não, morro no fogo Por aqui, vem por aqui, vem por aqui, fica aqui esse cara Tem que sair e entrar de novo Não precisa nem no aplicativo, é só você apertar Sair rapidão e apertar o L1, esse padrão ali Eles estão aqui no canto, né? Nossa, double kill Tem mais um, tem mais um, tem mais um No outro canto, no outro canto Boa Se você entrar tudo comigo, você deixa eu entrar sozinho Se você fizer a ordem Calma porra, tava pulando Tem mais, tem mais, tem mais Lá em cima, lá em cima Tá, mano Tá miado, miadaço Morreu Recarrega Olha o carro, ele tá deitado, vai tomar no cu, filha da puta Sobe, boneco, não toma não Peraí, tá deitado aqui na fronte aqui, ó Tem um em cada lado Tem um em cada lado Peraí, eu tenho que ir Peraí, eu tenho que ir Não ia ser, mano Vai tomar no cu Tem dois comigo, dois comigo Nossa, morre pro cara, hein De doze? De doze? Acho que eu comei uma dosada Ah, eu roubei com a arma Tem um tanque tirando o frigo Caralho, ela tá morrendo pro E-MIRS Pra ir ver o carro que eu tava morto Ah, ele trocou a arma de arma comigo, véi? Eu roubei, eu tirei, caralho Olha o tanque Atenção, nós estamos com a arma de arma Não, nós estamos com a arma de arma Não, é pelo lá no final, ó Peraí Nossa, que surto, velho Aí, ele levou uma pirão, bora do que eu tô, hein Que? Peraí, cãe Peraí 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 Deu 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 Abaixo aqui de mim, ó Tá embaixo, tá embaixo Calma Peraí Vuma Giz tive o íă, vã, že Killing Spit He drac ive Boa, boa, dă-Lac Fora, fora da bandeira 2, de onde eu morri Incaminhável Correu aí, o Unstoppable Monster kill Dominate Ah mano, tá aqui na frente, aqui ó Na esquerda, dois caras, dois caras Tem dois aí Ah, o cara matou na bajuca, que mentira Boa Opa, chegou o cara na bandeira aí Caralho, o maluco é brabo Nossa, dozeiro de novo mano Tô morrendo pra dozeiro Caralho Caralho Daniel, tá na direita Me ajudem Tem mais, tem mais, tem mais na bandeira Vê se tá abaixado aí Pode deixar comigo Ó, corta, já tem mais lá Mais kit médico Tá na direita Tá na direita Tá na direita Caralho, dá ajuda porra, dá ajuda Falecer Tem que ir ó Vai reparar, mas não vou reparar não Dá alguma coisa, até eu vou dar a resposta pra vocês aí Não tem mais de cara Sai porque temos um objetivo Tem mais um cara na delta 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 E aí, carrega Ah não, mas... Cara, roubou minha kill ainda, velho Novo, a gente tem mais, eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você O cara roubou minha kill ainda O cara roubou minha kill ainda, velho O cara roubou minha kill ainda, velho O cara roubou minha kill ainda, velho O que é isso rapaz? Ninguém vai reviver, rapaz, tô aqui. O cara tá deitado ali na frente, tá deitado por aqui mano, ó sabia que tá deitado? Matou? Matou ele? Tá aí, pulou, pulou. A minha kill de novo. O cara foi estrupado aí também, todo mundo tirou nele. Opa, lá em cima tem mais, lá em cima. Lá, lá em cima tem mais. Aqui mesmo lugar. Nossa, velho. Nossa, que isso aqui, velho. Nossa, é dois, dois abaixados, velho. Tá ficando muito lixo. Tô subindo essa porra aí. Vem, Daniel, vai. Vai, vai, ele tá abaixado. Morreu, 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 morreu. Morreu. Opa? Ele tá em cima. Não, tá em cima nada. O cara vai campeando. Ah, tem mais hit ela, cara. Pera aí, eu subi, eu tô em cima. Tá, o Daniel vai te matando já. Daniel é um monstro. Pera aí, irmão. É louco, filho de novo. Já vou mudar o Delta. Cheguei. Ainda tem cara ali, velho. Tem cara de... Tem cara de... Tem cara de... Não, já tava... Tem que chamar a... Tem cara de... 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 Olha o cara lá embaixo, velho. É cara? Esforça esse mais. Vai, o novo lado. Headshot. Meu Deus. Tem quatro caras. O cara vai matar eu, velho. Olha ali, cara. Deitado, velho. Puta. Peguei um headcopo. Headshot. É um bandinho. É uma loucina de dano. Caralho, cara. É uma maladeia. Foi um? Falta um. É, foi um. Não, foi. Não, não foi. Ele foi, ele foi. É que... Opa, Tem Riney pelo atras aí. Olha cá. Vindo da base lá. Tem. É, é. Uma batalha. RAPAGE Ah, morri pro tanque, ó Daí o seu canto Tem um cara muito canto aí Levanta do chão, seu imundo, ó Vai tomar te bag, ó Aprende a jogar Ah, o cara camperando, mano Em cima da escada Deitada Já vi já Daniel, segura Cheguei Alpha Calma aí, calma aí Eu vou fazer o curativo Ah, é o tem É o tem É o tem É o problema, é uma fã Desenvolvamos o Objetivo Easy, bom trabalho Os cara camperzão, velho Os cara campera muito, velho É verdade Vai ser Alpha pra ver se ela é vitória Você precisa, cara Precisa fazer suporte aqui O Objetivo Dog é nosso agora, soldados Um pedido, meio no caminho Lá vai granada Nossa, 92 de dano O cara não morreu, velho Não... Vinte e oito sete, sou monstro Essa arminha é boa, hein Eu acho que é, os caras estão no meio da guerra.